Olá a todos! Tenho que confessar que estamos a ficar um bocadinho viciados na Gearbest Já encomendámos três câmaras Eken H9 e agora encomendámos um telemóvel também de que vamos agora fazer um pequeno review A encomenda chegou, como sempre, pelo correio numa embalagem alfadada, muito bem acondicionada sem nenhum dano o telemóvel vinha nesta caixa e também muito bem acondicionado sem qualquer dano O que vinha dentro da caixa era o cabo de dados para transferência de dados para o computador e também para ligar o carregador a ficha europeia com ligação USB para depois ligar o cabo e o telemóvel Este telemóvel é um LY L7 que vem desbloqueado para todas as redes com o Android 4.4 e tem um ecrã de 4 polegadas tem um CPU dual-core de 1 GHz 512 MB de RAM e 4 GB de ROM a câmera traseira a câmera traseira tem 2 megapixels tem flash incorporado e tem também autofocus a câmera dianteira tem 0.3 megapixels Este telemóvel tem sensor G que é para saber quando girar o telemóvel o ecrã também girar tem sensor de luz e um e-compass ou uma e-bússola que é basicamente uma bússola interna que funciona juntamente com o GPS tem bluetooth de 4.0 e é dual sim dois cartões sim e dois cartões sim standard há alguns que são dual sim mas um é standard e o outro é mini ou micro sim este é de dois cartões standard tem uma configuração para 27 idiomas incluindo o português, claro e o inglês e ainda se pode pôr um micro cartão um micro SD card para a memória do telemóvel ser ampliada e vem com uma bateria de 1500 mAh é um telemóvel muito simples fácil de usar com certeza e para quem esteja a começar agora então é ótimo a única coisa que nós achámos e que realmente não compensa utilizar é a câmera tanto a traseira como a dianteira por causa dos pixels que são 2 pixels e 0.3 pixels a frontal é pouquíssimo e a qualidade não é nada boa mas de resto é um bom telemóvel e principalmente pelo preço não ultrapassa os 30 euros barato, muito barato para a qualidade é ótimo claro que se não pensarmos em utilizar a câmera a câmera muitas vezes ou para tirar muitas fotografias de alta qualidade porque não as vai tirar é um bom telemóvel muito barato vale a pena comprar este telemóvel demorou 10 dias a chegar desde o dia em que encomendámos foram 10 dias corridos de calendário e antes de terminar ainda me falta dizer que vinha também um mini, mini, micro manual em inglês manual de utilização em inglês que é mini, mini, micro e que não explica grande coisa ou seja, quem quiser aprender a funcionar com este telemóvel é melhor tê-lo na mão, experimentar e testá-lo porque não é pelo manual que vão aprender grande coisa a utilizá-lo na caixa de descrição tem o link para poderem ver o telemóvel e todas as características sobre o telemóvel no site da Gearbest por isso vão até lá visitem e se quiserem comprem vale a pena aqui ao lado estão os dois filmes que já fizemos com o unboxing e o review um da Econ H9 Action Cam que nós comprámos e fizemos já alguns testes ainda faltam os outros testes que vamos fazer quando o tempo melhorar quando se lembrar que já não é tempo de chuva e... também vai estar na caixa de descrição o link para poderem ver a câmera e verem os vídeos e também nos vídeos estão lá os links para verem a câmera Espero que tenham gostado que vos tenha sido útil e... até à próxima!